pra vocês. Boa aula, Polly. Até semana que vem. Tá jóia. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, menina atrasada. Tchau, querida. Beijo. Meus amores, desculpem pelo atraso. Eu tava aqui sem como conectar com vocês. Me desculpem. Tentei duas vezes e fiquei sem. Aqui tá chovendo. E aí tudo fica apagado. Agora voltei. Tô te deixando, tá, Polly? Tá, querida. Fica à vontade. Todo mundo bem? Vamos ver quem tá aqui comigo. Os de sempre, né? Querida Amanda, boa noite. Bela, Claudinha, Fê, Guilherme, querido, Laura, Letícia. Tudo bem, gente? Boa noite. Olha, Suzana que tá aqui e tá ali. Boa noite, professora. Ei, querida. Você vai sair de fininho, igual você faz? Não, não, não. Tô melhor. Melhorei. Tá tudo bem com você, Sul? Tá bem? Voltei de novo pro meu ir. Glória a Deus. Tá sumida das redes. Eu tô saudável de seus escritos, seus poemas lá, né? Como é que é? Hoje vocês tiveram Chico? Sim. Ei, maravilhoso. Eu consegui correr atrás e mandar pra ele mandar ainda a redação pra... Pra análise lá da correção, né? É, graças a Deus consegui. Que bom, querida. Fica à vontade, tá? A gente fica à vontade. A gente fica cobrando presença. Obrigada, professora. Fica, mas a gente sabe como é que é a lida do César, viu, Sul? Não é fácil, não? Vamos aproveitar o quanto a gente puder, tá? Gente, hoje eu não tô sem ringue, então eu vou ficar com essa essa escuridão aqui, tá? Mas vocês me conhecem, então acho que vocês vão ver que eu tô rindo, que eu tô com o olhinho brilhando por falar com vocês. Vamos continuar nossa nossa batalha de hoje. A gente tá analisando, Suzana, textos imagéticos, textos mistos, ambiguidades, polissemia, né? Que são importantes pra reconhecimento de sentidos. Então a gente seguindo nessa toalha, né? De analisar textos mistos, textos de linguagem mista. Quando eu falar texto misto, textos que misturam imagem e texto escrito, né? Então a tirinha, a chá, agora deu chuva mesmo, gente. Peraí, deixa eu fechar aqui. Eba! Graças a Deus, né? Chuva, bênção. Então a gente tá falando de textos que tem, né? Essa mescla de imagem e de texto escrito, né? Isso é muito presente no Enem, ele trabalha muito com esses recursos, tanto nos textos que são, de fato, jornalísticos, textos que têm uma função mais humorística, de provocar humor, lembrando que o humor não necessariamente é o que faz rir, mas pode ser aquele que faz repetir, tá? Tanto nos textos que têm objetivo comercial, as propagandas. E aí, vamos lá. A linguagem das propagandas, ela pode fazer vender produtos, ideias também, né? Então não se vende só produtos, se vende muito ideias. Hoje a gente vê uma publicidade muito diversa, né? Nas redes sociais, a gente ganha uma nova, né? Visão para essas, para essas propagandas. Os recursos se ampliaram. Então, a necessidade de leitura de telas hoje é uma crescima. Então a gente não lê só mais o papel, né? A gente lê agora a tela, e aí exige de nós algumas habilidades. Vamos lá, então. Deixa eu começar com o que a gente preparou para hoje. Trouxe uma mescla de textos. Quero voltar depois para os textos de Enem, né? E lembrando que tudo isso que a gente está falando tem fundamento no Enem, vai trazer para a gente um conhecimento que nos ajudará a pensar, né? Na questão das, nas questões do Enem propriamente, mas eu vou atendendo aqui as demandas de você. Vamos começar com algo que já caiu de moda. Tá? Se vocês reparam hoje, a gente não vê mais propagandas de cigarro. Quem é do tempo aí das propagandas de cigarro? Aquelas propagandas... Ah, Suzana, você lembra das propagandas da Hollywood? Eu lembro da Fri, era geralmente carro, gente com os corpos, assim, cada um mais bonito do outro. As músicas maravilhosas. Cabelo esboaçante. Isso. Então, a gente tinha ali, pessoal, e a Suzana está lembrando aí, a gente tinha... Deixa eu só... Olha, vocês viram aqui, gente? Que barulho! Olha isso! Então, a gente tinha, pessoal, uma outra visão, né, de publicidade, uma publicidade que... Ai, peraí, de novo. Peraí que eu perdi aqui para colocar o som também. Uma publicidade que explorava, né, a liberdade, né, como vocês vão ver aqui, mas o que é essa liberdade? Será que o cigarro era mesmo liberdade? Hoje, se a gente analisar no prisma, né, da saúde, do ponto de vista, né, das novas... Que a gente pensar nas novas leis a respeito de tabagismo, alcoolismo, os próprios entorpecentes, né, a gente vê que o vício, na verdade, ele aprisiona, né? Então, olha só como que a publicidade aqui é potente, Suzana. O free aqui, e aí tem liberdade. Então, a gente tem aqui figuras de linguagem várias, hein, gente? Várias figuras de linguagem aqui permeado. E o que que a gente tem aqui de cara? O que que vocês conseguem avaliar aqui como figura de linguagem? Quem gostaria de comentar? Qual que seria uma primeira figura de linguagem que a gente pode ver aqui? A cerca. Está mostrando que é perigoso. Ótimo. A mulher sofrendo. Olha. E aí, o que que a gente tem? A cerca seria o quê, Amandinha? A cerca seria... Olha isso. Olha o interessante daquilo. Não, pergunta, Pony. Hã? Desculpa? Não, pergunta, Pony. Ah, tá, tudo bem. Eu tô perguntando se você consegue identificar alguma figura de linguagem nessa imagem. Liberdade? Liberdade. Que tá se contrapondo. É tipo uma liberdade que você tem. Isso. Mas é uma liberdade que provavelmente vai te levar à morte. Por isso tem essa círita. Isso. Então é liberdade versus... Remete à cerca que você comentou. A cerca representa o quê? Prisão. Prisão. Isso, Cláudia. Limite. Isso, limite. Exato, Su. Limite versus liberdade. Prisão versus liberdade. Que figura de linguagem que opõe ideias? Que uma ideia é contrária à outra. Começa com A. Ambiguidade. Antítese. Antítese. Laura, vamos ver a ambiguidade daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta com a ambiguidade. Antítese, né? Então a gente vê de cara aí uma antítese, uma oposição de palavras, né? E imagem. Então ao mesmo tempo que se fala em liberdade, tem uma imagem de uma cerca que promove o contrário. Vocês acham que nessa época havia essa conotação negativa. A gente já até comentou sobre isso. Havia essa conotação negativa sobre o cigal? O que a Fri vendia? Por que liberdade? Agora vamos ver o slogan. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Eu vou ler pra vocês o slogan. Nunca me tire este gosto da boca. Se tentar, eu mordo. E aí abaixo tá assim, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Esse era o slogan máximo do Fri. E era exatamente o que unia as pessoas, né? Então assim, eles jovens. Tem uma que eu adorava, que era um com o cara que fazia rapel. E aí a moça pergunta pra ele assim, por que o seu apelido é lagartixa? Aí toca uma música que eu adorava na época, uma música bacana. E aí ele fala assim, aí ele põe um cigarro na boca, né? Aí mostra ele fazendo rapel. Ele pulando na parede. Aí ela fala assim, aí ele fala, ah, deve ser porque eu não desgrudo de você. Aí essa ideia do lagartixa, mas na verdade é porque ele fazia rapel. Só que quem fuma, será que dá conta de fazer aquilo tudo? É o grande paradoxo do cigarro e do vício. Então, o que mais? Então como é que fica essa questão da liberdade aqui? Por que liberdade? O que a gente pode explorar? Fala aí, Laurinha. Por que liberdade, gente? Pensando no slogan, nunca me tire este gosto da boca. Se tentar, eu mordo. Sem medo de errar, vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Fiuk conseguia. Como assim, Amanda? No BBB, ele ganhava de um tanto de cara crossfiteiro. E ele vivia pra fumar. E ele fuma? Caramba, pois é. Ele ficava o programa inteiro fumando. Caramba. Olha o CV, gente. Meu Deus. Mas olha aí, tá vendo? Mas aí é uma exceção. Vai que ele tem lá alguma habilidade que a gente não sabe. Mas vamos lá, gente. Liberdade de quê? Hoje tá se falando tanto em liberdade, né? Liberdade pra fazer o quê? Oi, amor. Fala, Sol. Não, assim, é porque, infelizmente, eu fumo, né? Se tem uma coisa que o cigarro não dá, é liberdade. Ah, então você pode falar de experiência própria, né? Sim, porque, tipo, você tá numa reunião quatro horas. Eu não sei, eu tô tentando achar pessoal aí dentro da sua... Tá, jóia. Tudo bem. Escrito aí. Faz parte. Aí você tá prestando atenção na reunião, mas você tem que fumar. Aí não dá liberdade. Por isso que eu tô pensando nessa coisa da cerca. Eu entendo. Exatamente. Nunca me tirei esse gosto da boca. Se tentar eu mordo, talvez seria... De tanto você ouvir, para de fumar, para de fumar, para de fumar. E tem gente que sabe que tá fazendo mal, mas não quer ouvir. Não sei. É isso aí. É exatamente isso. Ele tá clamando por liberdade exatamente contra essa ideia de que, né, o cigarro aprisiona. Embora essa propaganda seja exatamente pra propagar. E agora, e liberdade tem a ver com o que mais aí, gente? Essa palavra liberdade, onde mais a gente encontra aí no texto? Com o laço de cigarro. Isso, senhorita. Por quê? Free. Free. Né? O que significa free? Livre. Né? Free. Então, free é livre. Então, a gente tem o paradoxo, aquilo que liberta também a aprisiona. Você, como fumante, sabe. Embora tenha certeza que você já pode ter tentado alguma vez parar de fumar, né? Muito. Muita. E não é fácil. Não é mesmo? Eu vivo essa situação com a comida, Suzana. Então, assim, tá no mesmo patamar. Alimentação em excesso, o vício por comida, né? Gente, todo excesso, todo vício, né? É aprisionante. A gente lida com isso e não é fácil. Não adianta virar pra pessoa e falar assim, toma vergonha na cara. Como se fosse simples, não é. Eu tenho uma tia que já tentou um milhão de vezes, Tadinha. A gente morre de dó porque ela deseja mesmo. Porque pra ela gerou entupimento de carótida, sabe? Então, é uma necessidade. Mas ela não tá conseguindo. E eu entendo e a gente ora pra que fique bem, né? Mas vamos lá, pra frente. Então, o que a gente observou? Como que o Enem poderia explorar? A figura de linguagem, a associação da imagem com o slogan, o objetivo comunicativo desta campanha é vender uma marca de cigarro como sinônimo de liberdade. O próprio nome do cigarro, né? É free, livre. Então, na época, essa ideia de cigarro como sinal esportivo, né? Tava muito associado à liberdade, né? O cigarro, ao esporte, à prática do esporte. Agora, vamos pra outro tipo de texto. E aqui? Vocês acham que o objetivo aqui é o mesmo? Opa! Peraí que passou. Vocês acham que o objetivo aqui é o mesmo? Dessa imagem? Eu já entendi se é tipo uma pastinina de elegância ou se é tipo um sufocando. Tipo uma cobra. Parece uma cobra. Então, a gente tem aí uma... Olha lá, outra figura de linguagem presente aí, Bela. Lembra aí pra nós. Esse cigarro enroscado aí lembra o quê? Então, eu fiquei confusa, assim, realmente. É tipo uma cobra no pescoço. Isso, uma cobra no pescoço. É, sufocando, sabe? Eu sei uma pastinina. Não é isso? É o chique. É chique. Isso, olha. É, você foi além, né? Se a gente pensar, tem aí toda uma metáfora. E aí, gente, a figura de linguagem aqui é a metáfora. A metáfora da... Aí você pode ver como um cachecol, mas você pode ver como uma cobra enroscada no pescoço. Você pode ver como uma corda. E aí ele tá soltando a fumaça pela boca, né? E daí a gente pensa, o objetivo comunicativo deste texto é o mesmo do anterior, gente? Acho que não. Esse tá por ser mais negativo. Ótimo. Onde que esse texto poderia veicular, por exemplo? Professor, eu achei que, por exemplo, uma outra coisa também. O outro tava sorrindo e esse tá com uma cara um pouco mais pesada. Ótimo, ótimo, Suzana. Elemento importante, afeição, a expressão facial da pessoa. O que nos leva a pensar em algo diferentemente da primeira. Vamos retornar à primeira aqui pra gente ver. A primeira tem um aspecto todo positivo. Olha lá. Rá, né? Todo lindo, com cigarro na mão. Ao passo que esse tem um tom mais melancólico, né? Então, já de cara, pela própria postura do personagem, a gente já vê que não tem o mesmo objetivo. Qual que você, se vocês fossem donos de uma fábrica de cigarro, qual que vocês usariam? Pergunta muito óbvia, mas só pra gente reforçar que é realmente isso. A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira, claro. Então, o objetivo comunicativo deste aqui é diferente. O outro quer vender? Este aqui quer proibir, né? Então, quando eu coloco uma imagem negativa de um produto, eu tenho uma intenção. E quando eu quero pedir pra que as pessoas parem, né? Eu vou vender. Agora, olha essa, gente. Que legal. Outra com a mesma temática. Qual que é o objetivo comunicativo dessa campanha? O que vocês acham? Qual que é a mensagem que ela tá transmitindo? Oi, Amanda, desculpa. O cigarro destrói, tá, minha? E o... Isso. E como que o cigarro destrói famílias? Então, os pulmões... Aqui dá pra ver pelas cinzas, né? Que pouco a pouco vai consumir nas crianças. É tipo as pessoas com o vírus social, todas vão ser afetadas pelo pulmante. Exatamente. Aí, uma outra peça, já pensando agora novamente nesse efeito negativo do cigarro, né? Porque aqui a mensagem é que o cigarro, o vício do cigarro vai destruindo as famílias à medida que vai levando as pessoas, né? Vai tirando as pessoas do convívio. E olha só, gente, aqui é mais drástico ainda. Su, você tem um maço de cigarro aí perto de você? Sim. Olha no verso do seu cigarro. O que que tem aí atrás? Tem uma pessoa com... Tem uma pessoa tipo com o pé estragado. Esse aqui da gangrena. Isso, da gangrena, né? Aí eu te pergunto, isso te provoca algum efeito, Suzana? Sim, sinceramente, sinceramente, sinceramente. Você olha e te dá alguma... Dá um pavor. Dá um pavor? Olha aí. Então, com a Suzana, a gente pode provar que essa campanha do Ministério da Saúde, ela é eficiente em alguma medida, concordam? Ela faz com que você queira, assim, é bom e é ruim. É ruim porque aumenta a ansiedade. Porque você fala, meu Deus, eu preciso de parar. Isso. Toda vez que você vai comprar. Isso mesmo. Então, Su, olha só. Te dá ansiedade. Te dá medo, né? Sim. E é exatamente o objetivo. Eu acho que a ansiedade vem no pacote. De fato, né? As campanhas com essa finalidade, elas vão provocando sensações que não são controladas. Eu posso, inclusive, de repente, levar uma pessoa ao desespero, né? Mas, claro que eles fazem isso com um objetivo bom, né? No sentido de levar as pessoas a pensar sobre os malefícios que o uso do cigarro traz para a pessoa. Então, essa campanha do Ministério da Saúde, ela passou, por força de lei, a ser colocada nos maços de cigarro. Claro que o fumante não vai ficar olhando para o verso do maço, né? Você vai pegar o seu cigarro, você vai fumar o seu cigarro livremente. Você, que é uma pessoa inteligente, tem consciência dos riscos, mas você tem também a adição, né? Você é fumante e você vai lutar contra isso, embora você tenha ciência. Vai lutar contra a vontade também, né? Imagina, não é? Até porque o cigarro também é usado contra a ansiedade, não é mesmo? Te acalma, né? É uma desculpa esfarrapada, assim, né? Não é para acalmar. Mas olhar essas fotos, gastar o dinheiro, quando você não tem dinheiro para comprar, é um paradoxo. É, mas que a gente aceita muito bem, né? A mesma coisa eu com a comida, outras pessoas com outros vícios, né, gente? Então, é muito triste que o Senhor nos ajude, o Sul, para largar, né? Que a gente consiga, um dia, largar essa situação. Então, olha aí, Amanda, as imagens são, de fato, impactantes. Então, o objetivo deste texto aqui, pessoal, porque isso também é um texto, é uma publicidade, é promover consciência. Ainda que isso não... Quer dizer, todo mundo tem consciência. Vou melhorar essa palavra, essa frase. Despertar a consciência daqueles que fumam. Porque o Ministério da Saúde faz o seguinte. E outra coisa, gente, isso até para evitar processos, sabia? Olha só. Não sei se vocês assistiram, tem um filme americano, eu tenho que lembrar o nome dele aqui agora, que ele fala sobre a indústria trabalhista. Dos processos, dos vários processos que a indústria trabalhista... Deixa eu tirar essas imagens horrorosas aqui. Os vários processos que a indústria trabalhista sofreu em meados da década de 70, Sousa Cruz aqui no Brasil e outras nos Estados Unidos, por conta de pessoas que morreram de câncer. Quando o cigarro era socialmente aceito, se você pegar, por exemplo, fotos da década de 50, 60, era um luxo fumar, né? Era chique. Fumava-se em qualquer lugar. Eu gosto muito de assistir aquelas imagens do Festival da Canção, quando cantava Caetano, né? Gil, quando ele estava começando carreira. Muito legal, eu adoro aquelas imagens. E aí eu acho interessante ver os entrevistadores, o pessoal tudo fumando. Cantou fumando. É um contrassenso, pensar, né? Com cigarro na mão, fumando, fazer entrevista, né? Ter a entrevista famosa da Clarice Lispector, ela fumando. Então era glamuroso, era chique fumar. Fumava-se dentro de avião, fumava-se em todos os lugares. Até que começaram a surgir os malefícios do cigarro. O Malboro, por exemplo, aquele cavaleiro do Malboro, tem até uma campanha, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala assim, sabe o cavaleiro do Malboro? Pois é, morreu de câncer. Então tem um todo, depois vieram. Esses processos foram esses processos que desencadearam essas campanhas e começou-se, então, uma campanha realmente para ser lei, né? De fato, lei é que as empresas colocassem uma propaganda negativa contra o cigarro, né? Então para evitar os processos, os milhares de processos, porque o povo foi em cima, né? Outro dia, nada a ver com isso, mas só para falar nessa questão do, como é que chama? Para falar a questão dos processos, você acredita que eles processaram o Red Bull nos Estados Unidos? Imagina por quê? Porque a pessoa alegou que o Red Bull não deu asas para ela. Olha isso. Red Bull, o slogan do Red Bull, Red Bull te dá asas, tanto que você se vê Red Bull agora, ele já não fala mais disso, né? Te dá asas. Processaram o Red Bull para... Contra isso, né? Pelo fato de o Red Bull tinha colocado o seu slogan que daria asas e a pessoa não teve asas. Olha que absurdo, gente. Então é assustador. Mas é, mas é... Não sei onde que entra talvez essa coisa da propaganda, assim. Eu lembro que nas Casas Bahia tinha uma propaganda que falava, quer pagar quanto? Isso! O moço chegou com 50 reais e colheu. Olha se isso não é... Olha se isso não é... Ah... É, não, ele pegou 50 reais e falou, quero comprar um tanto de coisa. Não, não, vocês falaram na propaganda que quer pagar quanto, quero pagar 50 reais. Isso! E aí, o que que deu? Aí teve polícia, que não sei o quê, mas realmente ele levou, porque... Ele levou, porque eles falaram que ia pagar quanto? Não é mesmo. Só que é claro que ele deturpou a propaganda, mas... É, exatamente. Então ele tem aí, né, quer dizer, em que que ele se baseou? Ele se baseou naquilo, né, que foi falado pra ele. Né, ou seja, já que você tá me dizendo que eu posso pagar tanto, então eu vou pagar tanto. Essa é a questão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, então, o cara da Malboro. Isso foi real, hein, Suzana? Olha aí, assim como o Red Bull também. Esse era o cara da Malboro, gente. Olha esse homem bonitaço aqui, ó. Ele era lindo mesmo. Não era? Nossa, e as campanhas da Fri, olha, que vê propagandas... Propagandas Hollywood. Quando tinha as propagandas da Hollywood, eu amava as músicas. Acho que eu escrevi errado. Hollywood. Eu lembro da Malu Mader fazendo do... Isso. Ah, eu não lembro de qual, mas é assim, eles pegavam só as globais, as mais bonitas da época. Sim, olha isso, gente. Hollywood, ao sucesso, olha, ao sucesso com Hollywood. Sempre associada à figura do esporte, né? Os homens mais bonitos, as mulheres mais lindas. Então a gente tinha uma campanha massiva, né, de associação do cigarro a algo positivo. Isso é uma forte, gente, é uma forte estratégia de marketing. Então quando as marcas querem fazer sua fita, né, a gente vai fazer uma associação a ela. Voltando aqui a campanha... Como é que é, querida? E mentirosa. E mentirosa. Por isso a possibilidade do processo, né, de as empresas serem processadas, uma vez que fazem, de fato, uma associação, né, mentirosa com relação a si mesmos. Então a gente viu que a mesma temática pode aparecer em textos com objetivos diferentes. Então a imagem positiva sobre o cigarro leva à venda, ao passo que a imagem negativa a não venda. Então a imagem, ela é muito importante e pode-se fazer uso desses jogos de palavras, essas metáforas visuais são muito presentes para exatamente transmitir com impacto aquilo que a campanha quer trazer, né? Agora vamos falar de novo, de charge. Olha o Duque aqui, que é ótimo. Quem já entrou nessa pendenga de terra plana sabe, né? Olha lá. A terra é plana. A burrice é plena. Ok? Me desculpe se tiver terra planista no nosso meio, tá, gente? Você tem o direito de pensar... Acho que não, né? Acho que não tem, mas vai que, né? Eu posso passar vergonha. Aí a pergunta é, como o humor da charge foi construído? Quando se fala em humor, a gente está falando nos... Construção do humor, a gente está falando de recursos utilizados, linguísticos ou imagéticos, para a promoção da mensagem, da crítica. E nesse caso, o que vocês conseguiriam dizer? De que esse chargista se valeu para criar o efeito de humor? Quem fala aí para a gente? Tá na página do Hollywood. Ai, gente, peraí, não passou não? Peraí, desculpa. Peraí. Ai, desculpa, agora vai. Ai, é porque eu não tinha mostrado. Aqui, desculpa. Agora foi? Foi agora, Bela? Aham, sim. Sem dúvida. Agora dá para ler, gente. Agora sim. Então, como que o humor foi construído? De que esse chargista se valeu para fazer a construção do humor desse texto? Eu não entendi se foi da palavra plana plena. Isso. É isso? É isso mesmo. Isso, palavra plana e? Plena. E a outra? Plena. E plena. Se valeu da semelhança sonora entre plana e plena. E qual que é a mensagem que ele está transmitindo aí? Qual que é a crítica que ele está transmitindo? Que o livro-arbítrio é para todo mundo? A ideia sendo idiota. Eu adorei. Eu adorei. Amanda, você foi profunda nessa análise. Exatamente. A gente é livre para pensar o que quiser, né, gente? A burrice é plena. Ou seja, pensar que a terra é plana, né? Você pode pensar isso, ok. Mas a burrice também é plena. Isso mesmo. Então, uma crítica a esse pensamento de terraplanismo, né? Que a gente tem um trabalho muito pesado, uma publicidade muito pesada sobre terraplanismo, né? Assim como outros tantos problemas. Agora vamos lá para um vídeo, que é uma outra forma de expressão de campanha publicitária. Vamos assistir ao vídeo. Vamos tentar identificar os temas desse vídeo, tá? Outra exploração muito constante no Enem. Claro que o Enem não se vale de vídeo, mas ele vai pegar, por exemplo, cenas, né? Às vezes vai pegar uma campanha famosa, vai expulsar. Então, a gente vai ver. Vamos lá assistir a esse vídeo e vamos analisar. E aí I remember when, I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo In so much space Maybe I'm crazy Maybe you're crazy Maybe we're crazy Vasavi Que legal, né? Eu gosto demais dessa campanha Vamos lá Temas... Qual que é o tema central aí, gente? Vamos tentar pegar o último finalzinho do slogan aqui Repense 2018, viva mais novos olhares A gente tem, por fim, aí uma moça imigrante, né? Uma refugiada, melhor dizendo E aí a gente tem... Opa, voltou do início E menos opiniões E aí? Quais são as temáticas que nós temos nessa campanha? O que a gente poderia colocar aí? Respeitar a diversidade Respeita a diversidade Respeita a diversidade Ótimo, respeita a diversidade Diversidade de quê, Amanda? De gênero De gênero De trabalho Etnia Deixa eu ver Eu vi vestimenta Isso, vestimenta relacionada a quê? Vestimenta... A cultura da pessoa, né? A mais ligada a cultura A roupa Mas quem que tava ali com a vestimenta? Tem mais do mundo que a roupa? Uma... A muçulmana, isso? E isso aqui? Foto de biquíni sem noção Quem é essa moça? Isso, isso, Bela Isso me toca muito, tá, gente? E passou uma coisa de procura Sabe quando a gente vai procurar alguma coisa no Google? Que já tem Parece que é também De... Coisas que você procura na internet Exato E de repente, Su A gente vê que a internet Mesma, muitas vezes Direciona a nossa opinião Sabem, gente? Da questão do algoritmo Ela é real Você pesquisa algo na internet Esse algo, ele volta constantemente A internet também é uma construtora de padrões Nesse texto A gente tem uma série de padrões Olha aí, você falou diversidade Né? Então a gente tem aqui a questão dos pré-conceitos Olha que interessante Falando sobre o rapaz com síndrome de Down Né? O grafite A cultura do grafite Que muitas vezes é chamada de picho, né? Apesar de que o picho também é uma expressão Embora, né? Dependendo da situação Pode ser confundida E às vezes pode sim, de fato Ser algo para a depredação, né? Do patrimônio em si Mas aí a gente vê, ó Diversidade Vocês falaram Inclusão, né? Aceitação Olha que bacana Mudança de visão Sobre as opiniões prontas e formatadas Como que a gente vai ver essa questão sendo abordada no Enem? Quando se fala em temática central É o objetivo comunicativo daquela empresa É uma empresa de telecomunicação Que tenta passar uma imagem Olha isso Repense 2018 Olha lá, mais uma vez o slogan Viva mais novos olhares O que que esse slogan remete à empresa? O que que tem a ver o slogan com o nome da empresa? Olha que interessante Eles aceitam todo tipo de público Isso, exatamente A empresa é vivo Olha isso o slogan Viva mais novos olhares Tem um trocadilho aí, né? Também eles gostam de explorar Viva, vivo Então hoje cada vez mais as empresas estão Opa! As empresas estão explorando Essas questões sociais Então nós temos uma habilidade do Enem Que é muito importante aí Que é o reconhecimento do posicionamento ideológico Comercial Político das empresas Então é importante que a gente ao ver uma imagem Ao ver uma campanha Consiga identificar Qual é o posicionamento ideológico dessa pessoa Então aqui a gente vê Um posicionamento ideológico que é pró-diversidade Que é pró-inclusão Que é pró-aceitação Que é pró-mudança de visão Sobre opiniões prontas e formatadas Então é quebra de paradigmas, né? Pra fechar essa série Vamos de Armandinho Que eu amo de paixão Adoro esse carinha Agora aqui, ó Bela, tira Tá vendo? Vocês viram naquela primeira uma charge Suzana, quando é charge É um quadrinho só, tá? E geralmente a charge aborda um tema atual Político, econômico Alguma questão social A charge, ela pega uma notícia E se transforma em crítica A tirinha Mais de um quadrinho, né? Então a gente tem três quadrinhos Em que se aborda também questões Se tratando de Armandinho São questões políticas Questões sociais Eu falo que o Armandinho É nossa mafalda, né? Tem muito da mafalda do Kino aqui Vamos ver se a gente consegue Explicar o humor aqui Quem se aventura aí Olha lá Tem muito a ver com o nosso momento, gente Vai lá, Su Fala aí É porque a mãe tá falando com ele Que eles têm que economizar Aí, muito bem Apertar os cintos, então, gente É uma expressão que tá usando O sentido denotativo Dicionário Ou conotativo Contextual Denotativo? Apertar o cintos É apertar mesmo? Ah, não Não É contextual Porque a Suzana explicou E apertar o cintos é o mesmo que Economizar Isso aí Então ele usou Agora, o que aconteceu com o garoto? Ele entendeu o quê? O sentido Denotativo Exatamente, Suzana Entendeu o sentido denotativo Então, o humor da tira Está exatamente Nesse não entendimento Do sentido real Do garotinho Ao fato de a mãe dizer Para apertar o cintos É tanto que ele faz o quê, gente? Olha lá Já sei Vamos comprar um do Batman É meio caro Mas tem muitas utilidades Olha lá Eu nem tenho cinto Já sei Vamos comprar um do Batman Então, é tanto que ele não entende Que ele fala De comprar Né, gente? Mais uma dele Olha aí Nossa escola vai preparar vocês Para um mercado Dinho Que é o apelido dele Amandinho Então a gente vai se esforçar tanto Para depois ser consumido O que é que ele entendeu aí, gente? Onde que está o humor aí? Qual que é a expressão que levou Ao entendimento do Armandinho? Ah, preparar tipo o almoço É, preparar Para o mercado É, o mercado Isso Preparar Ah, legal Para depois ser consumido E vai ser consumido mesmo Pelo mercado Isso mesmo Pior que a gente vai, né? Então, preparar para o mercado Qual que é o sentido Que a professora queria transmitir? É, que vai Ele vai estudar Para ele Poder competir Isso Com as profissões do futuro Exatamente Competir com as profissões do futuro Então o sentido aí É o sentido Denotativo Agora A mãe usa o sentido Real Ao passo que O menininho Já entende o sentido Né? Nesse caso O sentido bem diferente Então o consumido Nesse sentido É como se ele fosse O produto do supermercado Exato O produto do supermercado Ser consumido Tem um jogo aí Da questão do consumismo Tem a questão, né? Da gente ser mercadoria E o Armandinho, né? O Alexandre Fleck Que é o autor do Armandinho Ele tem muito essa pegada Essa pegada de reflexão Filosófica mesmo, né? Do homem como produto Da sociedade É muito legal Gente Show É de cachorros Do Laerte Adoro Laerte Na semana passada A gente analisou Laerte Su Você não estava aqui A gente fez análise De duas tirinhas do Laerte Vou trazer mais Para a gente analisar Intercalando Cadê o nosso Já chegou o nosso Rei da Química aí? Posso continuar? Chegou, querido Me dá mais um tempinho Só para eu poder pegar Um aspecto importante Para os meninos aqui Pode ser, queridão? Acho que já está aí Mas não sei se você está me ouvindo Deixa eu só Deixa eu só explorar Mais um aspecto aqui Para a gente fechar Não quero atrapalhar A aula dele, não Na semana passada Deixa eu só Só um instantinho aqui Na semana passada Lembra que a gente falou Da polissemia, pessoal? Nós conversamos Sobre a polissemia Que é o que nos faz Por exemplo Falar manga De camisa Manga fruta A gente entender Coroa como Coroa de flores Coroa Na gíria Mulher mais experiente Mais vivida Então é exatamente Outro elemento importante Na análise do Enem É a análise da polissemia E aí eu trouxe para vocês Uma parte teórica Que é importante Isso eu tenho que mandar Para vocês Que é exatamente Sobre essa questão Olha lá Vamos ver essa tira Às vezes Na vida Temos que parar Para um balanço Qual que é a mensagem Que está aí, gente? Qual a palavra Polissêmica aí? Balanço Balanço O que que significa Nesse contexto? Qual que é a mensagem? Olha o Laerte aí É Fala, senhor Desculpa Não, é No caso dele Ele está sendo literal Ele está querendo Balançar para brincar Isso Mas o sentido da frase É parar para repensar Algumas coisas Exatamente, senhorita Muito bem Laerte mandando Um recado aí para você Está vendo? Então às vezes Na vida É Não, ó Pegou aí Pegou Todos nós, né, gente? Isso serve para todos nós Às vezes na vida Temos que parar Para um balanço E aí é o literal Ele parou de fato Tirou a roupa Tirou o paletó Tirou o sapato Foi para o balanço E a mensagem é de fato, né? E o que que o balanço Isso, Fernanda Ótimo, Fernanda Peguei aí Peguei aí O que Fernanda disse aqui Que foi perfeito O descanso Também tem aqui Essa metáfora do break, né? A gente dá aquela parada Para poder Realmente dar um tempo, né? Ô, gente Como a gente tem precisado Eu estou nessa fase Então polissemia, gente É exatamente um recurso Da língua E a gente dá esse cheque aí, ó Polissemia Vem de polis Olha o que que a Carol Estava falando Sobre a origem da palavra, né? Eu chamo poliana Poliana significa Muitas Anas, né? O ana é graça Então Muito graciosa Olha que nome maravilhoso, né? Então poli Aí vem de muito E o sema De significação Então por isso que é polissêmico Polissemia É o conjunto Dos diferentes significados Que uma palavra Pode apresentar E a nossa língua É muito refleta disso Eu acho que o português Talvez seja a mais, né? A mais rica nesse aspecto Vamos só finalizar Com essa última análise aqui Essa imagem Cuidar bem do planeta Está na nossa natureza Qual que é A palavra polissêmica? Aí Ah, na natureza Isso Fala alto Pode falar Que tá certo A palavra é Natureza Isso mesmo Natureza E qual que são os sentidos Que natureza adquire aí, pessoal? Natureza significa Pra esse contexto Qual que é o sentido do contexto? Na nossa personalidade Isso, ótimo E tem a ver Também com A natureza Enquanto O que? O que é a natureza? É um Sistema, né? A natureza envolve Ou seja, é um sistema Vivo Olha que legal A natureza é um sistema É um conjunto de recursos Naturais Que nós brasileiros Temos em sobra Por enquanto, né, gente? Porque sabe-se lá Até quando Que a gente vai ter Tanta diversidade natural Tá muito difícil Manter Queimadas Tempestade de poeira Esse tempo seco Só Deus Pra nos guardar Resumindo, então Palavras polissêmicas São palavras Que tem mais de um sentido E dependendo do contexto A gente tem que avaliar Qual é o sentido explorado Na próxima Eu entro Volto com a ambigüidade, Suzana A gente vai falar da ambigüidade Quem foi que falou Laura Que mencionou a ambigüidade Laurinha Vou trazer mais exemplos De ambigüidade Pra que a gente avalie E questões do Enem Pra gente resolver juntos, tá? Lembrando que vocês têm À mão um material joia Com muitas questões do Enem Quem quiser pegar questões Resolver por conta própria Me chamar no particular Pra gente conversar Trazer pra sala de aula Também é bom, viu, gente? Quanto mais questões Fizermos Mais experientes Ficaremos Então fica ligado No sentido das palavras Tirinha Charge Suspeita Propaganda Suspeita Do sentido das palavras Disso se vale As figuras de linguagem, né? As figuras de linguagem Usam esses sentidos Denotativos e conotativos O duplo sentido E a ambigüidade Na próxima aula A gente vai falar Como que isso é operado No Enem Muito importante Pra que nós entendamos Piadas Pra que a gente entenda Também Os truques aí, né? Que muitas vezes Querem nos passar O duplo sentido Então é isso Muito obrigada Pela atenção de vocês Queridos Espero que estejam bem Fiquem com Deus E tá contigo aí, rei Meus amores Deus abençoe Cada um de vocês, viu? Beijão, Suzana Que prazer te ter comigo, viu? Espero te ver mais vezes Querida Obrigada, queridos Todos aí Letícia Fê Carita Cadê mais Laurinha Guilherme Hoje tá caladinha, Gui Quer te ouvir mais Letícia Simone Muito obrigada Pessoal Que Deus abençoe vocês todos Até a próxima aula Se Deus quiser Tchau, tchau Falou, querido Fica aí Tchau, tchau Um abraço Abração